Combatentes na Ucrânia registraram a morte de mais dois brasileiros na guerra contra a Rússia. Eles faziam parte de uma legião internacional de voluntários. A informação sobre a morte de Douglas Burigo, de 40 anos, foi dada aos parentes no fim de semana. O gaúcho de São José dos Ausentes teria morrido num bombardeio na cidade de Kharkiv, leste da Ucrânia. Ele serviu ao exército brasileiro por quatro anos. A cidade está em choque, né? Todo mundo está sofrendo, com certeza. Sofre muito também como família, como pai, como mãe, como irmãos, né? É uma perca complicada, né? Douglas embarcou para a Ucrânia em maio e iniciou nos combates em junho. Desci do avião agora, aí tem que pegar um trem até o centro da cidade. E no centro da cidade eu tenho que pegar o trem que vai levar para a Ucrânia. Em vídeos que compartilhava nas redes sociais, Douglas descrevia os impactos da guerra na população. Na semana passada, mandou um áudio aos amigos. Eu não sei se eu volto vivo para o Brasil, mas se eu não voltar vivo, eu quero que vá a bandeira para mim. Só que não tem quem aguenta. É muita bala. Talita do Vale, de 39 anos, também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. Ela morava em São Paulo, era estudante de direito e socorrista. Segundo a família, escrevia um livro sobre a experiência na guerra. Foi o integrante da Legião Internacional quem informou as famílias sobre as mortes de Douglas e Talita. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se manifestou sobre o caso. Em junho, outro brasileiro, o gaúcho André Bai, morreu ao ser atingido durante um confronto no leste da Ucrânia.